Olá, olá, está travando, está travando tudo, destravou, saímos, voltamos, já falei que eu tenho que pagar a Claro, tenho que pagar as contas, tenho que pagar as contas de internet para fazer live esse ano, vamos pagar as contas da internet, não paga o boleto da Claro aí ó, fica caindo, derrubando todo mundo, caramba hein? Aí ó, galera voltando, muito axé, desculpa que travou, caiu, sem internet, boa tarde Camila, boa tarde Marcos, Vivi, aonde é essa loja? Jabaquara, Avenida Engenheiro Jorge Corbizier 653, a maior loja do Brasil. Galera, hoje o Ao Vivo com o Cigano falando sobre, sobre empreendedorismo, vou pôr aqui ó, lembrando que sobre espiritualidade a gente faz o Papo de Caldeirão na segunda-feira 19, e hoje a gente fala sobre empreendedorismo do Axé, ao vivo, empreendedorismo, estou escrevendo aqui galera, do Axé, alguém sabe o que é Axé, vou fazer uma live um dia explicando o que é Axé, Axé, galera, o seguinte, vamos lá, a gente tem que ser rápido, porque minha internet está ó, ui, está ruim, não paga as contas e é assim que vai. Galera, hoje eu escolhi um tema muito legal chamado resiliência, é a forma que a gente tem de se inovar, renovar e sair, passar pelos obstáculos. A barba está grande, né, olha, está bom para o Papai Noel Cigano, Ciganoel. Galera, e é o seguinte, eu tive algumas fases na minha vida desses recomeços, eu já fiz algumas lives falando sobre, mas hoje eu quero contar uma história bem legal que aconteceu comigo, né, muita gente entra em contato comigo e fala, Putz, Cigano, nessa pandemia, né, fecha comércio e reabre e veio lockdown e, putz, eu tenho comércio, eu tenho minha loja de umbanda, eu tenho minha pizzaria, eu tenho minha loja de roupa, eu faço artesanato. Cara, e como que, né, como que faz primeiro? Ninguém colocou aí no business plan, né, ninguém colocou aí nos planos de negócio uma pandemia, um lockdown e fechar tudo. Nenhum empresário do mundo pensou algo assim, né, ninguém esperava o que aconteceu. E foi uma surpresa, surpresa para mim, surpresa para todo mundo, só que muitas pessoas se assustaram, se apavoraram com a dificuldade e outras criaram negócios, né, criaram oportunidade dentro da crise, é uma coisa que eu sempre falo, a crise você tira o S, fique, crie, na crise seja criativo, né, crie coisas novas, vê necessidade do seu público, vê um nicho de mercado e você consegue se sobressair, como tem um monte de empresários que a gente vê que está super bem financeiramente, super bem com essa pandemia. Foi horrível, está sendo ainda, não estou falando na parte de saúde, mas sim na parte financeira, comercial. Muita gente perdeu emprego, muita gente, não foi legal, mas estamos falando sobre empreendedorismo. E galera, essa coisa de você se renovar depois de uma dificuldade, isso serve para todos os aspectos da nossa vida. Muitas pessoas, assim, encaram uma crise, um problema sentimental, emocional, um problema no seu relacionamento, um término de relacionamento, um corte aí nas suas, você está trabalhando e você foi mandado embora, a sua empresa faliu, tudo isso daí é normal a gente ter a insegurança e ter um medo, né, um medo. Tudo que é novo dá medo, né, um medo do novo, medo do desconhecido. E isso é natural, só que você não pode deixar aquilo lá te abalar, você não pode deixar aquilo lá mudar o rumo da sua história, mudar o seu sonho, mudar os seus objetivos, né. Crise, dificuldade, problema, isso daí é normal e sempre vai ter, né. Uma das coisas que eu aprendi em uma outra filosofia, e Morcego, Exu Morcego sempre falou, nada é fixo, nada é permanente, nem tudo que é bom é para o resto da vida e tudo que é ruim não é para o resto da vida. Se você está passando por uma crise, ela vai passar, é uma fase, tudo é uma fase. A mesma coisa, se você está numa fase muito boa da sua vida, também não se apegue a ela, ela não se amarre a ela, porque ela também pode passar o seu carro, pode não existir mais o seu emprego, pode não existir mais o seu relacionamento, pode. E quando você tem esse desprendimento, né, quando você não está apegado, você não sofre. E por muitas vezes, assim, eu tenho várias histórias da minha vida, eu fali quatro vezes, eu quebrei quatro vezes, mas eu quero contar uma história para vocês verem, assim, ah, cigana, eu quero ser empresário, vai ser tudo bonitão, vai ser, né, vou fazer o meu horário, vou trabalhar no horário que eu quero, tirar férias, enfim, não é bem assim, nem tudo é mar de rosas, a gente tem problemas e aí a diferença de um empresário de sucesso e um que não faz sucesso é exatamente isso daí. É como encarar as dificuldades, como ultrapassar as dificuldades e não só ultrapassar, como reverter e isso se tornar uma coisa melhor, né. É muito fácil você pilotar um carro num dia lindo e solorado como está aqui, mas é muito mais difícil você pilotar um carro numa chuva ou numa tempestade com neblina, aí é só para profissional, é igual com empresário e é igual na nossa vida, né, se a gente tem dificuldades, isso é a tempestade, isso, e aí só ultrapassa quem é perseverante, quem é insistente, quem tem fé, fé no que carrega aí nos seus orixás, nas suas entidades e aí por... Aí, voltamos, espero que ninguém tenha se machucado aí, quem caiu aí, levanta e vamos continuar. Galera, o seguinte, como eu falei, vou falar rapidinho que hoje a internet está ruim e a diferença da pessoa que diz sucesso, e quando eu falo sucesso, não é só na parte financeira, é sucesso na vida, né, hoje eu encaro sucesso como ter qualidade de vida, ter um bom relacionamento com minha esposa, conseguir curtir a vida, ter uma saúde mental boa, ter uma saúde física boa, isso é qualidade de vida, né, ter dinheiro, ter carro, poder viajar, isso daí é consequência daquilo que você plantou, né, é uma coisa que eu sempre falo, hoje você vive exatamente a vida que você escolheu todos os dias pra trás da sua vida, hoje você vive tudo que você desejou, plantou, jogou pro universo, mentalizou, você vive hoje, então não adianta culpar pai, mãe, Dilma, Bolsonaro, patrão, não adianta, você escolheu, você, ninguém te obrigou, então hoje somos a consequência das nossas escolhas, e a diferença é o daqui pra frente, o que eu quero da minha vida, e crise a gente passa, eu, antes de ter a Casa do Cigano, eu tive vários comércios, eu tive loja de roupa, tive ótica, tive adega, bebi o estoque inteiro, tive vários negócios, fui vendedor externo, vendia pra pão de açúcar, pra, enfim, e tive espaço esotérico em Osasco, aliás, tinha até um grande amigo hoje aqui, o espaço esotérico, é, enfim, um monte de coisa, e antes de montar a Casa do Cigano, eu montei uma produtora, né, começou com o nome Trilha Xé, que eu fazia CD e DVD de Umbanda e Candomblé, depois passou pra Chama Produções, aonde eu ia até os terreiros de Umbanda, Candomblé, enfim, pra resumir um pouquinho, é, eu, quando eu comecei os CDs, já contei essa história aqui, mas vou contar de novo pra, pra ilustrar melhor, quando começou, quando eu comecei, eu comecei com mil reais e um computador, né, eu vendi um salão de cabeleireiro de um amigo meu, e o cabeleireiro é Leila, e aí eu ganhei de comissão mil reais e um computador, fui pro quarto, eu morava com meus pais, fui pro meu quarto, na cabeceira da cama, computador, peguei mil reais, fui até Santa Efigênia, comprei de CD virgem, caixinha de CD e fui pro meu quarto, vamos gravar ponto de macumba, e gravando, eu que fazia a arte das capas, imprimia na minha impressora, cortava, montava o CD, e ia vender nas lojas de Umbanda e Candomblé, nessa época, galera, comecei com mil reais, um computador, eu não tinha carro, não tinha dinheiro pra nada, eu fumava na época, tinha que pegar dinheiro emprestado com minha mãe, pra comprar emprestado, nada, né, porque mãe dá, né, nunca paguei minha mãe, eu tenho um monte de massa em Marlboro pra pagar pra Dona Géu, e aí, não tinha dinheiro pra condução, ela me emprestava, e eu saia, mochilinha nas costas, né, mochila mesmo nas costas, com 100, 200 CDs, ia passando nas lojas de Umbanda e ia vendendo, ia lá passando e vendendo, passando e vendendo, aí voltava pra casa, carregava de novo, pegava o busão, trolebus, eu ia muito pro ABC, então pegava os trolebus, saia com o Flávio Calon, que é meu padrinho cigano, ele faz imagens, gente, se encontrava em Santo André, depois saia com o carro dele, enfim, foi um negócio que foi prosperando, foi entrando dinheiro, fui comprando mais CD, fui gravando mais, mais CDs dentro dos terreiros, eu ia pras festas de Exu, festas de Orixá, gravava, filmava, entrava em estúdio pra gravar os pontos, e, cara, e nessa batalha, sem carro, sem dinheiro, meio suando, entrava mil, gastava 900, sobrava 100 conto, esse 100 conto eu economizava, e assim fui indo, crescendo, 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 aí teve um dia, galera, que eu tava almoçando com o Flávio Calon, esse meu padrinho, e a gente almoçando na casa dele, né, se preparando pra ir pra outros clientes, e ele chegou pra mim e falou assim, ô cigano, seguinte, cara, eu tenho, ele, sei lá se era a coleção que ele fazia, tinha um monte de carro velho lá na, no, no, no quintal dele, ele falou, tem uma caravan, uma caravan marrom, bege, é, não quer comprar ela, só que o seguinte, ela só tem um banco do motorista, e tem uns buracos no chão, eu falei, cara, quanto você quer? 3 mil, eu falei, ó, não tenho esse dinheiro, mas eu vou te pagando aos pouquinhos, fechou, ele me deu a chave, eu saí felizasso, cara, eu lembro que a, a, o vidro tinha que fechar, parava o vidro na, na chave de fenda, quem aí já, já teve carro que você puxa assim o vidro, ó, puxa assim, ó, e pá, e você para na chave de fenda, e se você deixar escapar o vidro, ele entra pra dentro da porta, aí você tem que desmontar a porta, olha só a, a, malabalismo, malabalismo, que tinha que fazer pra levantar o vidro e fechar, enfim, galera, maior felicidade pra quem tava a pé, né, pra quem tava a pé, peguei a caravanzona, aí enchia de CD e DVD, e ó, malhando na rua, cara, e pra quem é aí de loja de um bando, eu vendia pra São Jorge, loja São Jorge de Santo André, que era do Marcos, aí passou pro Luiz, o Marcos ainda tem uma outra São Jorge, tem uma São Jorge em Itaquera, que eu vendia lá, em Casa Zezinho Baiano, do Cássio, vendia pra todas as vozes dele, Leaché eu vendia, Flora Xangô do meu amigo Adilson, Pilão de Ouro do Samuel, que é o Salim, vendia pra ele, Rafael da Lapa, que agora tá em Osasco, vendia pra ele, a Lourdes da Lapa, Vela Santa Rita, aqui na Liberdade, vendia pra eles, Casa Maria Bonita, na Avenida Sapopemba, tem a Maria Bonita e Marquinhos Pescador, que é, acho que é Tânia o nome dela, negócio assim, cara, eu vendia, em Santamaro eu vendia pra Sônia, do Axé Orixá, pra Carla, também vendia, enfim, cara, eu vendia, saia com a cara avançona, buraco, tinha uns buracos, dava pra ver o chão, tipo fleastons, assim, tinha um buracão assim, e mó barato, cara, o cheiro de gasolina, o escapamento furado, assim, aquela fumaça dentro do carro, e eu ó, aí ganhando dinheiro, ganhando dinheiro, legal. Um dia, passando, numa avenida, a Nhanha Melo, quem é de São Paulo aí conhece, a Nhanha Nhanha Melo, que é uma avenida de lojas de carro, eu passando, vi uma caravan azul, que até fez brilhinho, assim, ó, tipo casa do Gugu, sabe, fica blim, 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 cheio de brilhinho, eu falei, eu quero essa caravan, gostei a minha, fui lá, a caravan tinha ar-condicionáveis, tinha vidro elétrico, direção hidráulica, meu sonho, só que 10 mil reais, o cara falou, eu pago dois na sua caravan, e o restante, como que você faz? Eu falei, eu vou te dar tudo em cheque de cliente. Galera, eu comprei uma caravan, cheque de cliente, e aí, a troca foi o seguinte, a garantia pra ele, que ele só ia transferir pro meu nome quando acabasse de compensar todos os cheques, falei, vambora, ó, ó, os rolos, ó, os rolos, cara, saí com a cara vanzona, pá, ar-condicionável, e o banco bonitão, aí subia e descia o vidro, não precisava mais da chave de fenda, coisa linda, coisa linda, tava nas nuvens, falei, pô, eu a pé, eu sim dinheiro, passei por uma cara, vamo pros buracos no chão, depois, agora, consegui uma cara vanzona, com ar-condicionável, nossa, cara, coisa linda, o que que eu fiz? Passou um mês, eu lá, pagando, dei lá o chequeão pro cara, passou um mês, eu lá na chama produções, lá na produtora, peguei todo o meu estoque, todo o meu estoque, 100% do meu estoque, coloquei na caravan, lotei a caravan, lotei tudo, tudo que eu tinha, pus na caravan, fui pra Santandré, porra, legal, fui pra Santandré, peguei o Flavião, falei, Flavião, se você me fez, a, a, muito favor, agora, é, vem comigo, peguei o Flavião, vamo almoçar, maluco, fui almoçar num restaurante, Centro de Santandré, parei a caravan, entrei, almocei de boa, ainda tomei um getty getty, na hora que eu saio, cadê a caravan? Não tinha, tinha outro carro no lugar, galera, aquilo me deu, um, 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 desespero, um pânico, falei, cara, onde é que tá, eu parei em outro lugar, aí eu fiquei rodando, no centro de Santandré, fiquei rodando, 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 falei, cara, sumiu, sumiu, eu parei em outro lugar, eu não, não, eu esqueci, deu amnésia, é, cara, eu, eu vou achar essa caravan, e fiquei andando, andando, cara, eu sei que na hora que, é, deu, né, deu o pá, que eu fui roubado, cara, eu sentei na, na calçada, mal chorava igual criança, por que, galera? Caravan, sem seguro, um carro antigo, um carro velho, e todo o meu material, 100% do meu estoque, lá dentro, roubaram tudo, 100%, galera, eu vou confessar que, naquele momento, eu pensei em desistir de tudo, né, eu não só pensei em desistir, como eu falei pra todo mundo, falei, cara, não, não, não dá, não vai, não tem como, não tem como eu retomar, não não tem como eu, eu voltar, tô sem estoque, sem carro, cara, aquilo ali pra mim, abrir o chão, só que aí, é o que eu tô falando pra vocês, a diferença entre um empresário de sucesso e um empresário que não está indo pra frente, é como encara os fatos, é, a gente tem, é, o nosso período de luto, né, o luto por perder um negócio, o luto por perder um emprego, o luto por um término de um relacionamento, o luto, a gente tem esse período, e a gente tem que respeitar, então, eu fiquei ali por uns 5 dias, xinguei morcego, xinguei padilha, xinguei xangô, xinguei oxum, xinguei todo mundo, e putz, e por que que não me protegeram, por que que não me avisaram, por que, e cadê esse filho da mãe, ia na polícia, e putz, e nada, e nem tinha pago ainda, cara, ainda tinha cheque predatado ainda pra cair, enfim, passaram aí uma semana, passou uma semana, comecei a respirar um pouquinho, o que que eu vou fazer, o que eu vou fazer, e aí galera, tinha sobrado um pouco de cheque predatado de cliente, o que que eu fiz, fui na Santa Efigênia, onde eu comprava mais de um ano, sentei com o dono, falei, cara, o seguinte, eu só compro a vista, mas aconteceu isso, 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 eu só tenho esses cheques aqui, ele falou, cigano, daí, você é meu cliente, sempre pagou certinho, tem mais de um ano, criou uma amizade, uma afinidade com a gente, daí, e ele me deu esse crédito, e eu peguei mercadoria, fui pra casa de novo, aí eu já tinha uma empregada, mandei ela embora, na época, falei, cara, a Natália, falei, Natália, não dá pra eu manter, aí ela até falou, eu trabalho pra você de graça, aí eu falei, não, eu fiquei meio assim, mas depois ela veio, trabalhou um mês pra mim, olha que legal, e o que que acontece, galera, eu peguei essa mercadoria, fui pro meu quarto de novo, e ó, pau, vamos lá, vamos fazer tudo de novo, com chilinha nas costas, busão, trolebus, e vamos lá, e vamos pegando, e vamos, de novo, eu comecei lá de trás, só que, eu tinha duas opções naquele momento, sentar, ir pro meu quarto, entrar em depressão e lamentar, ou, acordar cedo, e refazer a minha história, ou acordar cedo, pegar minha mochilinha nas costas, e busão, e vamos embora, e o seguinte, galera, venda, é energia, se eu também saísse de casa, com aquele pensamento assim, ó Deus, ó vida, ó que merda, ó que azar que eu tenho, me roubaram, tô sofrendo aqui de novo, cara, que energia que eu ia passar pros meus clientes, pelo contrário, eu falei não, e eu tinha, me deu esse gás, esse tesão de novo, de, de recomeçar, então acordava com tesão, acordava com vontade, e falou não, eu vou conseguir de novo, eu vou, eu vou, enfim, mochilinha nas costas, visitando, né, todo, todo esse pessoal de Umbanda, já tinha os clientes que isso foi um, um grande, é, é, ativo, grande patrimônio que eu conquistei, que foram os clientes, né, então clientes assíduos, então chegava lá, já tinha a venda certa, e voltei, pegar cheque, pegar, voltamos, 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 eu juro que eu vou pagar a conta da minha Claro, galera, é, parei aonde mesmo que eu tava, aí até caiu as coisas, é, os espírito, deixa eu lembrar aqui que a internet caiu, eu, pá, tá, galera, eu tinha duas opções ali, né, ou desisti de tudo, ou desisti do meu sonho, né, tava, tava ali, dentro do meu sonho, que é o que, montar minha produtora de CD e DVD de Umbanda e Candomblé, que é a Chama Produções, sempre foi esse meu sonho, né, fui até Cachoeiras de Macacu, na, na, no terreiro de Zélio de Moraes, aonde teve a primeira incorporação do Caboclo das Sete Encruzilhadas, é, entrevistei a neta e o bisneto de Zélio de Moraes, fiz o documentário sobre a Umbanda, então tudo ali era o meu sonho, né, o meu sonho era, é, trazer essa Umbanda, trazer o Candomblé pra, pra, pra todo mundo, né, facilitar pra todo mundo através de um, de CD e DVD, e eu tava no meio do meu sonho, e de repente, tudo vai por água abaixo, né, é, perdi tudo, perdi 100%, mas mochilinha nas costas de novo, e vamos em frente, eu tinha essas duas escolhas, ou desistir do meu sonho e lamentar, né, ou lamentar, né, ficar, ó Deus, ó vida, olha como a vida é ingrata comigo, e ó, e culpar todo mundo, e culpar meu santo, e culpar entidade, e culpar, eu tinha essa opção, ou opção acordar cedo e bora, e vai porra, vai pra cima, vamos vender, vamos começar tudo de novo, novo, se eu conseguir uma vez, eu consigo de novo, e realmente aconteceu isso, uma das coisas que eu acredito muito, é, em energia, e o que a gente reverbera pro universo, através de pensamento, palavras e gestos, né, o que a gente faz na nossa vida, é, com essa garra, com essa vontade de, de crescer de novo, de ir pra cima, é, eu reverberei isso pro universo, e aconteceu uma coisa muito louca, muito louca, eu tenho um vizinho alemão, marido da Titu, ela dava aula de dança cigana, e eu vendia os CDs pra ela, e a gente já fez festa cigana junto, e o alemão, né, que a gente, o Rogério, o apelido dele é alemão, a gente tinha muita amizade, então a gente, é, fazia churrasco e tudo mais, e aí, ele ficou sabendo que me roubaram, é, eu dois meses lá, suando, na, na rua ali, venderam as coisas, né, bochilinha nas costas, de repente, eu em casa, lá, fazendo um CDzinho, toca a campainha, eu saio na varanda lá da minha mãe, hein, eu olho pra baixo, tá o alemão, com uma blazer branca, parado na porta, aí, na hora que cheguei, ele falou, ó, cigana, ele pegou sua chave e jogou, segura aí, eu, pum, peguei, falei, que isso? Falou, ó, o documento tá no porta-luva, depois eu te passo o valor e como você vai pagar, eu falei, você tá louco, falou, toma aí, galera, uma blazer branca, na porta de casa, e o cara falou, vai aí, falei, puta que pariu, e agora, quanto que custa isso daí, não sei o que, beleza, comecei tudo de novo, carreguei CD, fui na casa dele, ele falou, cigana, é tanto e você me paga como você puder, falei, eu posso te pagar com cheque de cliente? Pode, em quanto tempo? Ele falou, em um ano você paga? Eu falei, em um ano eu pago, galera, cinco meses, cinco meses eu paguei a cara, a blazer, então, olha como a vida é, eu poderia estar na calçada chorando, dentro do meu quarto, culpando todo mundo, não, eu mandei tudo pra puta que pariu, falei, não aceito isso, não aceito ir pra miséria de novo, não aceito ser pobre, não aceito ficar pedindo dinheiro pra cigarro e condição, não aceito, não aceito, não aceito, e eu mandei isso pro universo, ajoelhei muito, muito vela acesa, só que acordei cedo, fui criativo, criei coisas novas, não tive preguiça de sair pra trabalhar, sair muito cedo, voltar muito tarde, depois eu que produzia cada CD, e tudo isso daí foi o que o universo entendeu que eu estava plantando, então, hoje, quando a gente vê um galpão desse tamanho, tem aqui uma caravan que foi embora, tem CD que foi embora, tem DVD, tem noite de sono que eu perdi, tem muita coisa que eu batalhei pra chegar até aqui, isso é só consequência de todos os meus dias de 48 anos pra trás, hoje eu vivo tudo que eu plantei nesses anos pra trás, então, quem, muita gente chega pra mim e fala, cigano, putz, eu passei pela pandemia, putz, tô mal das pernas, minha loja não tá legal, tem muita gente, muita loja de um bando que não tá legal, porque normal, aconteceu de fechar loja, de desemprego, isso é normal, o que eu posso falar é não desista, não vá, não fique chorando, não fique se lamentando, porque é isso que você vai reverberar pro universo, é o lamento, é a tristeza, e a gente se liga em tudo aquilo que a gente pensa, então, se você fica assim, ah, eu tô falindo, ah, eu tô quebrando, ah, minha vida tá uma merda, ah, eu não entra nenhum cliente, é isso que você tá mandando pro universo, agora você fala assim, ó, vai melhorar, hoje, ó, vou acender a vela ali pro meu Exu, pro meu Xangu, pro meu Orixá, e a minha loja vai bombar, não bombou hoje, amanhã, de novo, insista, persista, porque você consegue, e a gente consegue, e principalmente mudar, mudar a nossa forma, pensamento, tem um nome em inglês aí que eu não sei o nome, é, eu não sei falar, é, a gente consegue mudar a nossa forma, pensamento, transmutar, né, passar dessa vibração baixa, né, nessa vibração que não é legal, que aí cada vez mais vai derrubando mais a gente, e a gente muda, muda como? Através de ação, ação, é agir, se eu tivesse ficado lá no meu quarto, é, lamentando, eu estaria até hoje no meu quarto, né, se eu, e aí, e tem mais um monte de história, um monte de falência, um monte, e ainda passo, né, ainda passo por isso, quase todos os dias, de problemas, de dificuldade, só que toda vez que eu passo, eu penso assim, eu tenho duas, duas escolhas, ou lutar, ou continuar, ou acreditar, ou sonhar, ou desistir, e desistir, eu cortei, não existe mais essa palavra, o desistir, né, o fé, eu estou vendo bastante gente aqui, colocando fé, a fé é quando você acredita em algo que é invisível, e como a gente acreditar, voltou, galera, é o que eu falei, é o ter fé, é você acreditar em algo que é invisível, a gente acredita no orixá, que é uma energia, a gente acredita nas entidades, que é uma energia, a gente não vê, a gente não sente, a gente não toca, e isso é ter fé, quando eu falo que eu perdi tudo, e fui atrás, e comecei tudo de novo, tudo do começo, isso é ter fé, é acreditar naquilo que eu não estou vendo, lá na frente, é exatamente o que todo mundo está colocando aqui, é ter fé, é mais, uma coisa que eu falo sempre, é o seguinte, joelho no chão, vela acesa, mas muita transpiração, a gente não pode esquecer isso, se o pneu do meu carro furar, não adianta nada eu ajoelhar, fazer uma entrega para Ogum, para Exu, acender 21 velas que o pneu não vai encher, eu preciso lá, macaco, trocar o pneu, preciso pôr a mão na massa, então não adianta nada eu ficar rezando, ajoelhado, fazer santo, fazer obrigação, fazer tudo, se eu não tirar a bunda da cadeira e ação, e agir, aí não é culpa de orixá, não é culpa de pai santo, não é culpa de ninguém, é culpa sua, a sua vida está do jeito que você está, porque a culpa é sua, se ela está boa é porque você plantou coisas boas, se está ruim é porque você plantou coisas ruins e ninguém tem culpa disso, nenhum pai santo fez santo errado, fez, colocou o ouro bom onde era para colocar o bi, não, não é nada, isso é desculpa, é desculpa de preguiçoso, me desculpa ser sincero, desculpa de preguiçoso, ninguém tem culpa de nada, a única pessoa que é culpada e responsável pela sua vida é você, não é seu pai, não é sua mãe, tudo escolhe a sua, e eu escolhi isso, eu escolhi vencer de novo, eu escolhi ir para cima, e essas escolhas fez com que depois comprei lá a minha blazer branca, da blazer branca, peguei a blazer preta, que depois também eu vou contar uma historinha dela, mas não hoje, e daí montei a casa do cigano, e depois a casa do cigano montei mais uma, mais duas, mais três lojas, o Espadilha, e aí vai, e assim foi a história, né, que eu queria passar um pouquinho sobre persistência, sobre resiliência, onde a gente vai, bate a bunda, mas volta, né, volta com tudo, e volta com mais força, né, hoje eu falo que eu criei força e resistência suficiente para eu quebrar mais umas dez vezes, não vou quebrar, porque não é isso que eu jogo para o universo, mas eu criei força e resistência para isso, né, porque eu passei e não, não desisti, né, eu passei, mas não, não desisti do meu sonho, desisti do meu propósito. Galera, é isso que eu gostaria de passar hoje, lembrando que para quem aí, né, tem o desejo, o sonho de montar uma loja de Umbanda, a gente ajuda, eu ajudo, com a minha experiência aí de 20 anos, eu ajudo você, a gente tem um mix de produto certinho para você começar a sua loja, eu dou uma assessoria, uma consultoria, né, para você poder prosperar, para você poder crescer na sua loja de Umbanda. Eu vou deixar aqui o contato do Projeto Realize, Realize Seu Sonho, 9807, vixe, Maria, que eu esqueci. Galera, eu, é isso, acho que é isso, não, não é isso, é isso aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, galera, eu vou compartilhar esse vídeo, eu não lembro de cabeça, vou compartilhar esse vídeo no Instagram e lá eu vou colocar o telefone do Realize para vocês, para vocês entrarem em contato. Muito obrigado por mais uma live, o que eu gostaria de passar para vocês é ser persistente, insistente, não desista do seu sonho, por toda dificuldade que passar, por toda crise que tiver, não desista do seu sonho nunca. Muito axé, gratidão e segunda-feira, Papo de Caldeirão, 19h07, lá na Trunqueira do Mursê. Axé, ó, promoção Zé Pilintre, hein, tá sim de novidade, sábado agora vai ter uma comidinha, um bibirico, uma batidinha de coco em todas as lojas, caso cigano. Beijo cigano, axé brequeté e até a próxima. Beijo!